Fala aí galera, hoje nós vamos fazer duas coisas do Rewards A ativação diária, que vai ser uma conquista jogando um game do Game Pass E a segunda vai ser a ativação semanal, que nesse caso é com o jogo Wolfenstein Como vocês podem ver, eu não tenho nada, não comecei esse jogo nunca na vida Vocês podem usar a dificuldade mais facilzinha que vocês quiserem Ou se quiser colocar no Hardcore à vontade E vamos fazer no meu PC via nuvem Não vai aparecer nem a conquista, nem a ativação Mas eu vou colocar aí na tela pra vocês assim que aparecer E vou mostrar com um jeito mais, vamos dizer, simples e fácil É um pouco demorado, porque a gente vai ter que passar pelo tutorial, no meu caso Mas vai ser mais facilzinho, vou te dar uma dica como fazer Sem precisar ficar voltando Então vamos lá Aí o nosso colega vai mostrar quem nós somos E vai dizer o que vamos fazer E aí já vai liberar a primeira conquistinha E a única, né, dessa ativação Que vai ser a invadir o castelo Agora vai ter mais cutscene, mais conversa, mais piadas E aí a gente vai direto para o elevador E aí vamos começar a nossa matança Graças a Deus Chega desse povo aí Reconceituoso Vamos matar todos Boto direto do elevador Agora para a nossa alegria Nós temos ainda mais um Um rolezinho aí de bondinho Até definitivamente ao castelo Hoje nós vamos chegar e matar as pessoas E cá estamos Aqui é só você ir reto Vai direto até o final Ali naquela portinha à frente Eu tenho um probleminha Então eu fui ver o que estava acontecendo aqui Será que dá para pegar as revistinhas aqui? Não, não dá Então vamos entrar ali na portinha Depois dessa portinha Teremos já o elevador Para nós subirmos para a sala de comando E começamos a nossa matança Tão alegremente e feliz Aqui nós já temos o primeiro boy Que irá padecer Tchau para você E agora nós vamos esperar o nosso amigo Procurar o negócio no cofre Que não vai achar Enquanto isso você pode coletar munição Pegar armaduras Sei lá o que você quiser Mas também não precisa Não há necessidade E ele vai enrolar um pouco aí Falando que Ai não estou achando Não estou achando E tem mais um cara ainda aqui São dois Então você já começa com dois Contagem de dois E aí eu volto Quando eu vou ativar o rádio E aí mostrar para vocês Como é que vai funcionar Todo esse role Beleza o que vai acontecer agora Galera vai aparecer diversos inimigos Só que não são muitos São acho que no máximo 20 19 inimigos Não são muitos O que vocês vão fazer Quando começar o tiroteio Vocês vão matar uns 15 16 inimigos por aí E vão deixar o seu personagem morrer Ele vai voltar exatamente Dessa cena Exatamente dessa Onde você começa já mirando No primeiro cara E segue matando Segue matando Quando você der uma contagem De uns 15 17 e 17 Por aí Você deixa o seu personagem morrer Ele vai voltar E você vai repetir Porque assim você não passa De capítulo E aí evita de você ter que fazer Mais um monte De que foi de cena de novo Até achar inimigos novamente Então vai ficar sempre repetindo Essa parte aí Até liberar A sua ativação Vou deixar o meu cara morrer aqui Aí vocês vão ver Que ele vai voltar Exatamente da mesma cena Dá um X pra continuar Pronto E aí começa a contagem De corpos de novo Mata o de cima Vai vir outro lá em cima Vai vir um aqui embaixo E segue fazendo isso Até ativar o seu rewards O meu não vai aparecer Porque eu estou no PC Jogando via Xcloud Então no meu computador Ele não aparece Mas eu vou colocar aqui na tela Pra vocês A ativação completinha Que eu fiz hoje Dia 27 E aí tudo certo É só isso gente Não precisa fazer mais nada Mata uma galera Morre Volta E assim vai Beleza? Espero ter ajudado vocês E vejo vocês Numa próxima ativação De rewards Ou uma conquista Ou um gameplay Ou alguma coisa diferenciada Tá legal? Obrigada então a todos Valeu, falou E até mais Tchau